E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito aí no meu canal, o canal Alexandre Senna Inventor Se inscreve no meu canal, deixa o joinha Ativa o sininho das notificações pra você receber as notificações de quando eu postar vídeo Eu tô aqui pra mostrar mais de perto o MP4 Chainfax C9 Que é um MP4 muito bom que tá à venda no Mercado Livre Pra você que tiver interesse é só entrar em contato através do WhatsApp Que eu vou deixar na descrição Na descrição também eu vou deixar o link do anúncio pra você que quiser comprá-lo aí no Mercado Livre Um MP4 muito bom, 16GB de memória interna, suporte pra cartão microSD de até 64GB Tem comandos touch screen, função bluetooth, você pode utilizar fone com fio ou sem fio Tem o falante integrado, você pode utilizá-lo sem fone também É um MP4 muito completo e muito bonito Eu vou mostrar pra vocês aquele de mais perto Olha aqui MP4 bonito Olha, olha a qualidade do produto Carcaça completamente de metal, aqui a entrada pra cartão de memória Aqui a parte traseira dele Esses furinhos aqui é a saída do falante dele E aqui a parte de baixo Entrada de carregador, de fone Aqui tá o botão volume mais e menos A câmera desfocou agora, mas ela vai voltar à vida daqui a pouco Vamos ver, foca Olha que MP4 bonito Muito bonito mesmo, eu vou ligar aqui, vou tentar mostrar aqui algumas funções dele por cima Pra você ter ideia, você que quer comprar Mas aqui ó, aqui tem os comandos dele, tecla pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro Esse botão do meio é o OK, é como se fosse o Enter, essa aqui é a tecla de voltar E essa daqui é a tecla Home, é como se fosse o menu Você clicou aqui, aparece o nome Home ali, é o menu principal Você clica aqui em OK, vai encontrar o visualizador de pasta Aqui o modo do alarme, que é as configurações dele, entendeu? Onde você vai controlar o brilho, onde vai ver a questão da parte da tela O relógio, o despertador, entendeu? Então olha, aí vai todas as músicas, artista, álbum especial, tem playlist, entendeu? A função Bluetooth, então MP4 muito completo Aí vamos voltar aqui, eu vou colocar aqui no Home novamente E vamos em modo do alarme, vou clicar aqui Aí aparece aqui ó, visualizador de vídeo, leitor ebook, o rádio FM Essa catraquinha aqui, as configurações dele, aqui é o gravador de áudio Aqui o visualizador de foto Eu vou aqui nas configurações, clique em OK Aqui vai aparecer modo de definição, modo de reprodução, que digo Definições de som, time e desligamento automático Ele tá até em inglês aqui, era pra mim ter mudado o idioma dele Aqui é onde desliga o falante dele, você pode desligar também Ele também tem essa função Então aqui tem as configurações do display, data e hora, alarme A linguagem que ele tem pra 28 idiomas, já tá no português brasileiro, né? Vamos aqui em informações, aqui informações de memória, entendeu? Então é um MP4 muito completo, né? E tá à venda de mercado livre, beleza? MP4 de boa qualidade, produto bom, não é porque eu tô vendendo Pode existir melhor, mas por enquanto eu não conheço Eu conheço esse daqui, então é um MP4 muito bonito aí, ó Vou aproximar aqui pra você ver que o produto é de boa qualidade Beleza? Então, Tienfec C9, tem vários outros modelos Tienfec C10, Tienfec C12, Tienfec C01, Ruizu D29 Então são todos MP4 de boa qualidade aí Carcaça completamente de metal Produto de boa qualidade, né? Tá aí Tienfec C9 É só entrar em contato através do WhatsApp que eu vou deixar na descrição E aí, qualquer dúvida é só perguntar E aí adquira aí o seu MP4 aí de boa qualidade Pra você que gosta de ouvir suas músicas, gravar áudio, ouvir rádio MP4 muito bom Também tem um fone Bluetooth de vários modelos que dá pra você utilizar junto com eles